E aí galera, beleza? Trazer aqui pra vocês as novidades da loja atômica que estão disponíveis entre hoje 20 de agosto até dia 27 de agosto de 2024. É aqui no ócio do Homem-Mariposa, entre 13 a 27 de agosto, a cada hora em ponto, vão para a ponte pela ação e ajudem os iluminados a invocar o sábio Homem-Mariposa. Pacote de lixeira Red Rocket, disponível por tempo limitado. Hora de abastecer, adquira o pacote de lixeira Red Rocket, que inclui uma cafeteira Red Rocket. Pacote do Triunfo Terrasse, Fallout Force, última chance. O pacote do Triunfo Terrasse vai sair das prateleiras em breve, então não se esqueça de comprá-lo na loja atômica. E o item bônus da Fallout Force, barraca de sobrevivência da Valtech, disponível para os assinantes da Fallout Force. Pacote de lixeira Red Rocket, custando 1.500 átomos. Pacote de lixeira Red Rocket, o lixo de uns é tesouro de outros, inclui letreiro luminoso de caia fora. lixeira Red Rocket, letreiro luminoso de 100 vagas, letreiro luminoso de 100 banheiro, letreiro luminoso de mantém a distância, cafeteira Red Rocket, pintura Manda Bala, Plasma Gatling. Tudo por 1.500 átomos. Temos a pintura Manda Bala, Plasma Gatling. Mande bala nos inimigos com a pintura Manda Bala para Plasma Gatling, custando 700 átomos. Lixeira Red Rocket, felizmente alguém já separou o plástico das sucatas para você. A lixeira Red Rocket produz sucata custando 500 átomos. Estação de Armadura Potente Red Rocket, abasteça sua Armadura Potente no estilo Red Rocket com a Estação de Armadura Potente da Red Rocket. Requer aprendizagem de um esquema de Estação de Armadura Potente, custando 350 átomos. Garagem Red Rocket, monte essa Garagem Red Rocket e você terá um local para guardar suas ferramentas, Armadura Potente e seu arsenal de armas poderosas. Inclui a estrutura Garagem Red Rocket, a Porta Red Rocket e a Porta de Garagem, tudo por 350 átomos. Pacote de Megaposto Red Rocket. Arrebente esta noite com esse pacote de Megaposto Red Rocket. Inclui Macacão Red Rocket, Porta de Correr Red Rocket, Placa de Megaposto Red Rocket, Pintura Red Rocket e Cama Red Rocket, tudo por 867 átomos. Pacote de Imobilias de Megaposto da Red Rocket, custando 840 átomos. Transforme seu Camp em um Posto Red Rocket com estes itens da Red Rocket. Inclui conjunto de Bar Red Rocket, Escadarias Red Rocket, Cooler Red Rocket, Luminária Red Rocket, Banquetas de Bar Red Rocket, Mesa e Lanchonete Red Rocket, Mesa de Bistrô Red Rocket, Cabine Red Rocket, tudo por 840 átomos. Conjunto de Letreiros Luminosos de Caia Fora. Quando o aviso verbal não bastar, mostra a eles que você fala sério com esse conjunto de Letreiros Luminosos de Caia Fora, 210 átomos. Temos aqui a Cafeteira Red Rocket. Prepare-se para decolar nas manhãs com a Cafeteira Red Rocket. A Cafeteira Red Rocket produz café enlatado, custando 500 átomos. Essa seção Clima do Homem Mariposa, eu entrei no Clima do Homem Mariposa, já foi mostrado na loja anterior. Em maiores sucessos, só os melhores, nós temos o pacote de energia plena, custando 1500 átomos. Ele inclui gerador médio de rato toupeira, gerador dos estados livres médio, gerador protótipo da Valtech pequeno, gerador pequeno de rato toupeira, gerador grande de rato toupeira, gerador corvega, médio, gerador de fusão de rato toupeira, gerador de moinho alto, gerador potente dos alienígenas, gerador dos estados livres pequeno, tudo por 1500 átomos. Temos o pacote de cantinho da criação, custando 1091 átomos. A Red Rocket tem as melhores ferramentas dos ermos. Inclui estação de armadura potente da Red Rocket, conetores de energia Red Rocket, pintura de armadura potente, de vigia da floresta Red Rocket, mini mercado Red Rocket, capacete de robô da Red Rocket, propulsor de vigia de floresta Red Rocket, 1500 átomos. Temos a Águia Gritano do Enclave, fuzil feito à mão, custando 300 átomos. Temos a Pintura Preta Fosca, fuzil feito à mão, custando 300 átomos. Temos a Mochila Corta Asas do Homem Mariposa, custando 300 átomos. Temos Alt Doses Luminosos do Homem Mariposa, custando 350 átomos. Será que um letreiro gigante atrai ou afasta o Homem Mariposa? Só tem um jeito de descobrir. Desbloqueia uma versão de chão e uma de telhado, custando 350 átomos. Relógio Cuco do Homem Mariposa, custando 150 átomos. Temos também a Figi Dicotista do Homem Mariposa, custando 300 átomos. Aqui em Special, ofertas especiais e gratuitas, nós temos mostruário. Então todos podem estar desbloqueando de maneira gratuita a pose de mostruário. Pode ser resgatado também um kit desmanche grátis. Temos a Pintura de Rombo Duplo, custando 250 átomos. Ela está com desconto de 50%. Temos o pacote de atrações de beira de estrada, está com desconto de 50% para os assinantes da Fallout Force, custando 600 átomos. Inclui Máquina de Leite de Bramin, Dinossauro Gigante, Altidot Thermonucca Collies, Stande da Leiteira, da Vaca Malhada, custando 600 átomos. E aqui temos a Barraca de Subvenção da Vaulté, que pode ser resgatada pelos assinantes da Fallout Force. Temos essa seção Triunfos Terras e o Subúrbio dos Hermos. Também já foi mostrada em lojas anteriores. E aqui temos os itens para os membros da Fallout Force. Então pessoal, essa foi a loja Atomic, que vai estar disponível entre 20 a 27 de agosto de 2024. Obrigado por assistir, até a próxima. Valeu!